Este primeiro dos seis episódios que a gente está construindo para falar sobre a série The Way vai falar sobre o tema Abra a Sua Porta. Nada mais é do que a mudança em si, tá? E a gente vai discorrer bastante sobre esse tópico e sobre as variações que ele tem dentro da própria narrativa dos personagens secundários. Olá! Seja bem-vindo ao canal Reflita! Eu sou o Eduardo Armelin e eu estou aqui hoje para dar continuidade à série de vídeos que estamos fazendo sobre a série The Way. Importante lembrar que aqui teremos spoilers, então cabe a você decidir se continua ou não. Às vezes, a mudança é um simples convite e esse é um processo muito interessante que a gente também pode aplicar a nós. O primeiro paralelo que eu queria fazer aqui é que muitos anos atrás, bem no começo da minha carreira, quase 20 anos atrás, eu aprendi uma coisa que ficou comigo ao longo de todos esses anos, que é a mudança é uma porta que se abre de dentro para fora. E isso acontece na série e é muito legal como eles trazem isso. Quando as pessoas ali são selecionadas, basicamente, pela Prairie, para que elas façam parte dessa reunião, onde ela consegue contar um pouco da história dela, a gente acaba sendo direcionado a acompanhar também o processo de mudança dos próprios coadjuvantes da série. Ao longo da primeira temporada, nós vamos descobrindo que cada um desses cinco coadjuvantes possuem histórias e situações que moldaram eles ao longo dos anos. A gente tem uma pessoa que não está mais aberta ao mundo, que ela se sente usada. Nós temos um outro que tem que tomar a decisão pela própria família, tem que tomar a frente ali como a pessoa que cuida de todo mundo. Temos outra que perdeu um irmão e acabou se tornando mais dura. E todas essas situações colocam esses personagens a terem conflito entre eles, com outras pessoas ou até com o mundo. Então isso é muito interessante de ver. Quando a gente acaba sofrendo algum trauma, uma grande frustração ou algo que nos machuque muito mais internamente, a gente percebe o quanto isso nos afasta das pessoas. Enquanto isso, acaba nos deixando mais frios, menos abertos às relações, e a gente acaba criando um ambiente que às vezes nem é muito agradável, por conta de todo esse histórico. E aí o mais legal é que a abertura dessa porta é exatamente esse simbolismo, que é exatamente o que ela diz na série. Quando vocês forem participar, deixem suas portas abertas. E aqui nada mais é do que uma provocação da gente fazer esse mesmo movimento de abrir a porta de dentro para fora para as mudanças de comportamento, para as mudanças de postura, para as mudanças que a gente gostaria de ver na nossa vida. Porque nunca é saudável que a gente viva carregando dores, mágoas, problemas, situações nas nossas costas. A gente tem que saber como solucioná-las da melhor forma, como se livrar dessas coisas que só nos impedem de evoluir, para que a gente consiga entender como que a gente remove todos esses impeditivos e conseguir evoluir a partir daí. Uma das coisas que eu acho muito legal é a provocação que ela faz com o Steve para falar sobre o eu invisível. Porque a gente tem essa questão de que a gente mostra uma coisa que não é real para o mundo externo. A grande maioria das pessoas, elas evitam mostrar quem são elas por dentro e elas sempre acabam mostrando a pessoa que elas querem mostrar. E isso é muito fácil hoje em dia, principalmente com as redes sociais, e a gente já viu isso e provavelmente já se questionou muito, o quanto as pessoas estão ali sempre sorrindo, sempre bem, ou sempre conquistando coisas, viajando, se divertindo. É sempre uma alegria que nem sempre é real, que nem sempre transcreve aquilo que a pessoa é internamente. Então toda a parte social que a gente tem hoje, ela está muito voltada à imagem que eu vendo. E a imagem não necessariamente é a pessoa que você é. Então quando a série faz esse questionamento para o Steve, ela também faz um questionamento para nós, para que a gente se pergunte quem é a pessoa invisível que a gente é, que a gente não quer mostrar. Como que a gente consegue ser essa pessoa de uma forma mais natural? Como a gente consegue demonstrar essa persona que está ali escondida e que ela é muito mais real do que a pessoa que a gente está constituindo para o mundo. Porque quando a gente está constituindo essa pessoa para o mundo, ela é muito esse fechar que a gente falou anteriormente, por conta das frustrações, por conta de ser usado, por conta de ter que ter responsabilidades, por conta de ter dores. Essas situações não necessariamente são ruins, mas é exatamente aquilo que comentamos. É por meio delas que nós tomamos decisões dos comportamentos que a gente vai ter posteriormente e que vão criar essa persona externa, que é a nossa marca pessoal, que é a nossa persona, que é o jeito que todo mundo enxerga todo mundo. e que ela descola, na maior parte das vezes, da pessoa interna. E é muito interessante, principalmente quando a gente tem alguma história dessa, de algum famoso, alguma coisa assim do tipo, que a gente encontra a pessoa achando que ela tinha um determinado comportamento, porque é essa forma como eu me relacionei com ela ou por meio daquilo que ela estava me vendendo, mas quando eu conheço ela pessoalmente, ela é completamente diferente. porque o eu invisível dela era diferente da pessoa externa. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer esse descolamento, porque senão a gente vive muito a aparência, senão a gente vive muito o que é externo, a gente vive muito o que é para os outros. E isso vai gerando outros problemas que vão acarretar em outras situações que são até piores às vezes. E aí a gente acaba se aprisionando numa realidade que para a gente não traz satisfação. E aí que gera os conflitos, porque, poxa, eu fiz tudo aquilo que as pessoas me pediram, eu segui aquele caminho, eu sou bom, eu sou tudo aquilo que me pedem para ser, mas não é quem eu quero ser. E esse é um discurso que a gente pode fazer a todo momento, ao longo de nossas vidas. Portanto, reflite sobre esse tema. Perceba com você mesmo se existe alguma coisa na sua vida, nesse momento, que você precisa abrir essa porta da mudança de dentro para fora. Assim como é dito na série, deixe que todos esses momentos façam parte dessa mudança, que atravessem essa porta de forma um pouco mais tranquila e com menos resistência, para que as coisas se tornem mais fáceis. Muito do que eu trouxe aqui, até o momento, ele está muito relacionado à primeira temporada da série, mas que na segunda temporada, isso acaba acontecendo de uma forma um pouquinho diferente por meio da investigação que o Karim tem. Afinal, a segunda temporada, ela se inicia muito pelo abrir de uma porta também, que é onde o Karim mora e tudo mais, que está sendo chamado. Mas, ao longo de toda a segunda temporada, existem diversas portas que precisam ser abertas, mas que existem uma série de dificuldades que impedem com que essa porta seja aberta. Algumas dessas dificuldades, a gente vai discutir nos próximos vídeos. Então, fica antenado aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva agora, já clica no botão do sininho para você receber essas notificações. E agora, eu quero saber de você, o que você achou desse primeiro vídeo, comparado com a série, e quais outras reflexões que nós podemos tirar sobre essa relação das portas internas que nós temos, e que só basta nós mesmos para abri-las, para fazer a mudança que queremos ver em nossas vidas. Como eu sempre digo, eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo, porque eu me diverti muito fazendo. Então, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, e nos vemos por aí. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho